Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade, me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa saudade Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Vem, mata essa saudade Traz felicidade, me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa saudade Qualquer dia desse Se alguém vai levar Se alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus restos A última vez Já estou ouvindo você me gritando E pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento Te via querida Agora voltei pra esse lugar E aqui eu me fiz E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui desta casa onde era minha Fui mandado embora Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir o prazer Nada mais Nada mais E sou apenas Um ombro a mim Um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras Solidão é o nosso mundo Tantas vazias Sem sentido e sem amor Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais Me procurar esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real Cai na real Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais Me procurar esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que este caso de amor é impossível E não me ama e só quer curtir o prazer Nada mais Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras Tantas mentiras Solidão é o nosso mundo Solidão é o nosso mundo Tantas vazias Sem sentido e sem amor Cai na real Cai na real Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais Me procurar esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real 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 Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais Me procurar esta é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real Cai na real Cai na real Cai na real Chuva no telledo Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Afria o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha Que o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha De amor De amor Como é bonito ver deitado Tira essa roupa banhada O seu lanche É me chocado Sobre a minha calça Diz E ver o nosso amor Eu refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanje e joga Sobre a minha calça Diz Memoremos A primeira noite Juntos Com abraço Apaixonado E bombons De souvenir Eu vou pedir E você Bate coração Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Música Música Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos Há tempos que vivemos Quero te sentir Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Nas minhas manhas Quero acordar nos beijos teus Ser o amor Ser o dano dos desejos seus Ser o dano dos desejos seus Ser o dano dos desejos seus delegai E ao ver um avião subir Um espaço subir Vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos A vida tem Foi baixar-me para ir embora Só me resta agora Aperta a mão Se já me trocastes Fora outra vez Já não me convém Ficar aqui mais não É no comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto Um avião das bolas Para deixar quem a amo Nos braços de outro E ao chorar Me darei pelo adeus Porém juro por Deus Que não quero me errar Se o branco De quem mais te quis Me faz muito feliz Essa sua vontade E ao ver um avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho Todos os fins Que a vida tem Alô Aí é tudo mesmo É Leonardo Eduardo Costa É o cabal Ao chorar Ao chorar Me darei meu adeus Porém juro por Deus Que não quer me errar Se o branco Se o branco De quem mais te quis Te faz muito feliz Essa sua vontade Ah, e ao ver um avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A todos os fins É a vida ter E a vida ter E a vida ter Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto Mete o pé em tudo É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio das ruas Sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem à noite Percorri toda a cidade Bebi demais Bebi demais Cabeça toda a dormir Embriagado pela dor Pela saudade Desse amor louco E eu sinto por você No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debruxei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante É bem assim Essa angústia Essa angústia Pois outra vez Que eu sinto por você No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debruxei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Será que ninguém viu Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debruxei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante A minha amada A minha amada Me ando contra o vento Vou lembrando Das loucuras que fizemos Vou chorando De saudade Te vejo em todos os lugares Te vejo em todos os olhares Te vejo linda do meu lado Na ilusão Na ilusão dessa miragem Na solidão Bicho selvagem Meu coração é devorado Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Caminhando pelas ruas da cidade Lágrimas de amor Vejo o quanto vale a minha liberdade Vale nada Te vejo em tudo o que eu faço Eu não sou dono dos meus passos Caminho sem destino certo Perdido em meio a essa gente Que vai passando indiferente Me sinto em pleno deserto Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abustei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abustei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Léo Magalhães, em ritmo de forró Sei que sou assim Transigente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus efeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo Preciso de um tempo, um motivo a mais E as vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Tomar cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus efeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E as vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Tomar cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância E é na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade de te ver 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 Um pouco de ciúme nunca é demais Tá pedindo pra voltar, mas eu me acostumei a ficar sozinho De tanto que a gente brigou, aquele nosso amor ficou pelo caminho De tanto não levar porrada, vida bagunçada, eu me acordei Tô livre igual um passarinho, eu deixei o ninho e nunca mais voltei E enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei e quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judiou, até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa modifica, ela tá sofrendo, eu mudei de vida Tá valendo nada, é bijuteria, aquela joia fina Tá pagando o pau, o trem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima E enxergava em você uma joia rara Eu te lapidei, eu acreditei e quebrei a cara Tudo tem começo e fim, tem a sua hora Tanto me humilhou, tanto judiou, até que eu fui embora Deus me abençoou e a coisa modifica, ela tá sofrendo, eu mudei de vida Tá valendo nada, é bijuteria, aquela joia fina Tá pagando o pau, o trem tá bagunçado Fala por aí que ainda me domina Não sou avião, mas saí do chão Tô voando por cima Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gênios do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor, eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai correr Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gênios do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor, eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai correr Nós somos gênios do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor, eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai correr